Acertando, acertando, acertando Tira-te, eu consigo Cheirosas, gostosas Elas roubando cena São todas poderosas Diciadas de problema Tão rebatindo a cidade Elas não são brincadeiras Todas carinhas de ver Passas quando amanecer Contra em que fica da chuvinha Mesmo se terminam Elas são todas poderosas Ah, bebê É, 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 é Música 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 O que você quer fazer? Amém. 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 Amém.